Fala galera aqui, quem? Fala vagabos humanos com mais um vídeo de Fortnite Hoje lançou a temporada X, então é claro, muitas coisas chegaram no game, né? Então hoje eu tô gravando muitos itens, mas com certeza vale a pena Porque são realmente muitas novidades chegando aí no Fortnite E bom, nesse vídeo eu vou falar de todos os itens encontrados dentro dos arquivos E também os desafios lançados nessa temporada, que também é uma grande novidade Aí dessa temporada X, tá? Toda atualização é importante, sempre alguns itens são encontrados dentro dos arquivos E hoje, claro, não foi diferente, muitos desses itens que eu vou mostrar agora Serão lançados ao longo das próximas semanas aí na loja de itens do jogo Então vamos lá, pra começar eu quero falar das skins No total hoje 9 skins foram vazadas Uma delas é a da categoria épica e se chama Bone Wasp Acho que é assim que se fala, que é essa skin meio maluca aí E como se trata de uma skin épica vai custar 1500 V-Bucks E nenhuma skin lendária foi vazada E somente essa skin épica, ou seja, o resto das skins são todas da raridade rara E da raridade incomum Então agora quero falar das skins aí da cor azulzinha, né? Que vão custar 1200 V-Bucks na loja Uma delas se chama Bravo Líder Que é esse cara, né? Super estiloso E dá pra ver que ele vai ter um estilo para você estar desbloqueando, tá? Onde ele sem a máscara, sem o boné É um estilo um pouco mais, digamos que, ser humano, tá ligado? Outra skin rara se chama Bronto Que no caso é uma skin de dinossauro Todo mundo sabe que já tem skin do Rex há um bom tempo no jogo E já tem no mapa há muito tempo também O Tiranossauro Rex, né? Lá no bioma de deserto do mapa E do lado do Rex sempre teve outros dois dinossauros Um deles que era a cor vermelha Que eu não sei o nome do dinossauro Mas enfim, né? Que a gente tem uma skin no jogo baseada nele Há um bom tempo já, uma skin feminina Então a sua skin do dinossauro roxo nunca tinha sido lançada E hoje finalmente ela foi vazada Então no futuro ela será lançada na loja Caso você goste desse estilo de skin aí Outra skin rara, no caso, é uma skin feminina Se chama Bubble Bomber Que é essa mulherzinha aí que dá pra ver que também Vai ter um estilo para você desbloquear Sem essa parada ali no rosto Outra skin feminina rara se chama Faceit Acho que é assim que se fala Que é essa mulher, né? Com capuz meio que misteriosa Uma skin bem bacana também E agora falando das skins da raridade em comum Ou seja, vão custar apenas 800 bucks cada aí na loja Duas delas são o casal Tem o homem e a mulher O homem se chama Brute Navigator Que no caso faz referência ao robô Que é uma espécie de veículo Que foi lançado agora nessa temporada X E a mulher é a mesma coisa Faz a mesma referência Se chama Brute Gunner Uma skin que eu achei bem da hora também E as outras duas skins em comuns Uma se chama Cristal Uma skin feminina Uma skin bem simples Mas que eu curti até o estilo dela E a última skin vazada hoje Se chama Grit Que é esse cara, né? Um pouco misterioso também Então se você gostou de alguma dessas skins Já vai preparando os seus V-Bugs aí E agora eu quero falar das mochilas Claro que quando tem alguma skin vazada Tem também as mochilas das skins, né? Só que olhem só É provável que algumas mochilas Vão ser lançadas para skins Já existentes no jogo Porque uma mochila vazada hoje É da categoria épica E se chama Golden Disco E eu não lembro de uma skin vazada Agora que eu citei Que faz sentido ter essa mochila, tá ligado? Então provavelmente alguma skin já existente Vai receber essa mochila muito em breve E a outra mochila épica vazada hoje Se chama Primal Danger Que é essa mochila muito bacana aí E agora falando das mochilas Da raridade rara Uma se chama Bronto Bag Que claro, né? A mochila aí da skin do dinossauro Que eu falei antes Também tem a mochila Bubble Blash Essa aqui eu achei bem interessante A mochila chamada Geode Acho que é assim que se fala Essa aqui eu não curti tanto Porque parece que tem mil mochilas Igual a essa já no jogo, tá ligado? Também tem a mochila Rift Rock Essa aqui eu curti bastante Porque é como se fosse Um meteoro, né? Em espécie de mochila E a última mochila vazada hoje Também é da categoria rara E se chama Tree Pack Que é essa mochila aí E hoje algumas picaretas Também foram encontradas Nos arquivos Quatro picaretas Para ser mais específico Uma delas apenas É da categoria rara E se chama Bubble Popper Que é essa aí Acho bem bacana É um estilo bem único, tá ligado? E as outras três picaretas Todas elas São da categoria em comum Uma se chama Primal Sting A outra é Robo Wacker E a última picareta vazada Se chama Taki Bats Que pelo jeito É uma picareta dupla E apenas uma As a Delta foi vazada E a da categoria rara Se chama Hornet Strike Que é essa aí Que pelo jeito É bem diferenciada também E hoje Olhem só que interessante Um mascote Foi encontrado nos arquivos Faz um tempo Já que nenhum mascote É lançado na loja Quem sabe Esse mascote Chamado Gunner Vai ser lançado Em breve no jogo Então se você gosta De mascote Já vai se preparando Porque provavelmente Ele será lançado Super em breve E agora falando Dos envelopamentos Manos Ultimamente A PQM está caprichando demais Nos envelopamentos Que eles lançam na loja E olhem só Os envelopamentos Vazados hoje Quatro deles São da categoria rara Um se chama Eternal Zero Que parece ser muito insano O outro Fractal Zero Que também parece muito bacana Tem também o envelopamento Do Meteoro Muito show E o último envelopamento Raro encontrado Se chama Radiant Zero Que parece ser muito da hora Também Na verdade Envelopamento Todos parecem ser bem da hora Pra ser bem sincero com vocês E os outros dois Envelopamentos vazados São da categoria em comum Um se chama Bubbly Bombs E o outro Emotical Que são da cor verdinha Um envelopamento mais barato Pra você comprar também E agora falando Das danças e gés Toda atualização Danças são vazadas E hoje Claro Não foi diferente Quatro danças São da categoria rara Uma se chama Sugar Rush A outra Vibing A outra dança Chamada Where is Mate E a última dança rara Encontrada Se chama Windmill Floss E todas essas danças Foram vazadas Pelo Licker Hypex Vou deixar os créditos dele Aqui na descrição do vídeo Então confere só Todas essas danças raras Vamos aí E as outras danças vazadas As duas São da categoria em comum Uma se chama Burpee E a outra Dab Stand E são essas duas danças aí Então manos Esses são todos os itens Encontrados nos arquivos Do jogo Na atualização de hoje E é claro Eles serão somente lançados Ao longo das próximas semanas Aí na loja de itens Então se você gostou De algum dos itens Já vai preparando Seus E-Bucks Além disso Tem grande chance De alguns itens Não terem sido vazados Afinal Muitos itens Aparecem de surpresa Na loja Então de qualquer forma Fiquem ligados na loja Nas próximas semanas Com certeza Muitas novidades Estão por vir E bom Agora trocando de assunto Eu quero falar Dos desafios Que foram lançados hoje Para quem não percebeu Nessa temporada X Não vamos ter desafios semanais Vamos ter desafios Diferenciados Como assim? Olhem só Quando você abrir seu jogo E ir na aba de desafios Você vai ver cinco tipos De desafios diferentes Um deles É chamado Ponto Zero Esse aqui com certeza É o principal desafio Aqui dessa temporada Já que os desafios São bem simples Só que são como se fosse O objetivo dessa temporada Tá ligado? Mas o último desafio Diz o seguinte A ser revelada Com certeza É alguma coisa secreta Que a gente vai descobrir Ao longo Aqui dessa temporada X Outra parte dos desafios Se chama Esquadrão Bruto Mas olhem só Esses desafios São por tempo limitado Você só consegue resolver eles Em apenas uma semana E detalhe Você ganha sim Categoria do Paz de Batalha Então com certeza Vale a pena Resolver esses desafios aqui Hoje apenas o primeiro desafio Desse esquadrão Bruto Foi liberado Que é para você jogar Partidas com um amigo Três partidas diferentes É um desafio bem de boas E o resto dos seis desafios Serão liberados Aí ao longo Dessa próxima semana Outro desafio Se chama Pé na Estrada Um desafio do Paz de Batalha E esse aqui em si Você ganha muita experiência E muitas estrelas de categoria A de seu Paz de Batalha E hoje três desafios Foram liberados Um deles É para você visitar A cabeça de Dureburger Com a marca do Atemporal Um dinossauro E uma cabeça de pedra Outro desafio É para você usar um veículo Para causar dano a oponentes E o outro É para você destruir Placas de páreo Usando o traje Tracê dental Ok mano Desafios bem simples também Só que olhem só Tem uma parte dos desafios Que são desafios prestígio Que no caso É basicamente a mesma coisa Só que são desafios mais difíceis Tá ligado Mesmo assim São desafios que digamos Que como substituíssem Desafios semanais Já que você ganha Como recompensa Experiência E estrelas de categoria E do Paz de Batalha Outros desafios Também se chamam Paz de Batalha Que no caso É do Tumulto Royale E olhem só São desafios do modo Equipe Tumulto Jogue partidas de Equipe Tumulto Com pelo menos uma eliminação Vence uma partida de Equipe Tumulto E dê assistência A companheiros E eliminações No Equipe Tumulto Pra quem não sabe O modo Equipe Tumulto Já está permanente No jogo há um tempo Ou seja Ele não está somente Por tempo limitado E agora você tem realmente Missões nesse modo Que você ganha Experiência Categorias do Paz Uma parada que vai ser bem legal Claro né Muito fácil De ser resolvido também E outra parte do desafio Se chama Centrado É um desafio nível de temporada E olhem só São desafios também Que no caso Não são desafios É como se fosse É só você alcançar Certo nível da temporada E você vai liberando Estilos de skins Do passe de batalha Ok E se a gente for pro lado Na aba de desafios A gente vai ver o seguinte Mais oito tipos de desafios Que serão lançados Ao longo da temporada Todos eles Em uma em uma semana Então é realmente Como se fosse Missões semanais Só que agora Não é no mesmo estilo Agora são desafios Que eu achei até bem simples Só que é diferente Você vai liberando Conforme você vai completando Ou seja Quanto mais desafios Você faz Mais você libera Mais você consegue Consequentemente Categorias do passe E experiência Pra você O passe é um nível De temporada Ou seja Manos fiquem ligados Porque os desafios Da temporada Estão bem diferentes E não temos mais Nessa temporada Também os fortibites O que muita gente Estava reclamando Aí na temporada passada Então uma parada boa Você não precisa resolver Pelo menos Todos os dias Ao longo dessa temporada X Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixem embaixo Nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui Qual o item vazado Que você mais gostou E também o que você achou Dos desafios lançados Aqui nessa temporada Que claro né Foi uma novidade bem interessante E eu quero saber Todas as opiniões De vocês E se você gostou do vídeo Manos deixa o likezão Porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E mande esse vídeo Para os seus amigos Que adoram comprar Novos itens na loja Para eles crescem sabendo De todos os itens vazados Aí na atualização de hoje E claro Se ele gostar De algum item vazado Já dá aquela poupada marota Nos e-bucks Esperando o item ser lançado né Então é isso mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou See you Fui